Música Representantes de câmaras municipais da região estiveram reunidos em Santa Cruz do Rio Pardo para tratarem sobre a criação do chamado Parlamento Regional de Ourinhos e Vale do Paranapanema. 17 municípios integrarão o Parlamento Regional, que o objetivo é discutir problemas e buscar soluções, representando sempre os interesses da população. O Parlamento Regional, Ourinhos e Paranapanema, é de suma importância, e nada mais é do que a união dos vereadores, a partir dos presidentes de câmaras municipais, a união para buscar melhorias, benfeitorias para toda a região. Contemprando 17 cidades aqui entre Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo, Bernardino de Campos, Óleo, Manduri, São Pedro do Turvo, tem a cidade de Espírito Santo do Turvo também, e outras cidades aí do Paranapanema. Então é muito importante, é um ganho muito grande para a nossa região, é uma coisa até para se festejar essa união, hoje essa presença maciça dos presidentes de câmaras, dos representantes aí das câmaras também. Então é com muita alegria que recebi nessa noite aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, esse pessoal todo que está engajado em buscar melhorias para a nossa região. Participou também a coordenadora da Uvesp, a senhora Malu, que faz a coordenação dos parlamentos regionais. Então é um grande passo nessa noite, e em breve a gente vai estar na cidade de Ourinhos, em uma segunda reunião, para dar mais um passo para a formalização desse parlamento regional. Obrigado.